Pessoas, vamos lá. Novamente, só lembrando aí, quem não sabe, eu estou com, ainda... Doença. Sim. Estou dodói. É, estou com doença. Estou me tratando, então às vezes eu vou montar aqui, ó, e vou fazer... Só que vocês vão... Vocês vão ouvir aqui. Vocês vão ouvir aqui. De qualquer jeito. Só que vão ouvir mais baixo. Então, desculpa as tossidas e tudo mais, mas hoje a gente vai ver Seijinho. Sim. E é isso. É isso. Seijinho. Hoje é Seijinho. Meia Culpa é um dos piores filmes de suspense que eu já vi. Foda. Caraca. Seijinho, tem um filme para indicar para você. Aquele do casal que fica pelado. Que o cara tira uma aranha do cu. Como é? Todos menos você. Todos menos você. Seijinho, por favor. Please come to Brasil, Seijinho. Please come to Brasil. Seijinho, por favor. Todos menos você, please. Todos menos você está disponível na Amazon Prime. Assista e faça um review para a gente. Gente, o filme é muito ruim. Por favor, por favor. Você tem que falar mal, por favor. É sério, é sério. Eu já assisti. Falta só você, Seijinho. Eu acredito que esse dia ainda vai chegar. Eu acho que ele vai fazer um vídeo. Eu espero que sim. Ele tem que fazer um vídeo todo. Tem todo o jeito dele, gente. Esse filme é ruim do jeito do Seijinho. Ele tenta misturar 50 tons. Não. Ele é ruim do jeito do Seijinho. Não. O jeito do Seijinho é ruim. Não. Porque o Seijinho fala de filme ruim. Então, o filme é ruim do jeito que o Seijinho gosta de comentar, entendeu? Ah, tá. É desse, calma. Agora você é do show, mas... Calma, não me crucifiquem. Agora deu pra entender melhor. Não taquem pedras. ...com suspense. E é claro que o resultado é exatamente o que você esperava. Uma porcaria. É um daqueles filmes que são tão ruins que chega a ser engraçado. E sim, caso você não tenha anotado ainda, eu decidi moldar o meu caráter através de filmes para mulheres de 35 anos que odeiam o seu marido. Por isso, vamos analisar esse filme. Bom, pra começar, o nome do filme é Mea Cupa e o nome da protagonista é Mea. Ah, não. Muito criativo. E eles não falam Mea, eles falam Mia. Miau. Nossa senhora. Humor, né? Você falou, e aí ficou... Caralho. Mas a pronúncia certa é Mea. Nossa, o timing. Parecia que eu tava falando com ele. Aliás, que nome horroroso é esse? A mãe dela odiava essa menina. Enfim, a Mea é uma advogada muito bem sucedida que está tendo problemas com o seu casamento. Porque ela flagrou o marido dela saindo com uma outra mulher. Ele jura que eles não fizeram nada demais, mas ela tá meio desconfiada. Mentira. Viu os dois de mãos dadas, mas ela só tá desconfiada. Tão se pegando, certeza. Já tá amassando o cérebro dela. Por conta disso, eles estão indo para a terapia de casais. E pra piorar o marido dela, perdeu o emprego dele faz meses. E ele ainda não contou pra família dele por vergonha. Ou seja, ele tá usando o dinheiro da mulher dele pra sair com outra. E a Mea ainda acha que terapia vai resolver alguma coisa. Só vai pra terapia que não se garante um surto psicótico. Risca o carro dele, queima o Playstation 5 dele, rasga a camisa do Flamengo autografada pelo Gabigol. Pra uma advogada bem sucedida, essa mulher é muito molenga. Outra coisa a respeito do marido dela, o Carl, é que ele é muito apegado à mãe dele. Ainda mais agora que ela tá com câncer. Ele até sai mais cedo da terapia pra não se atrasar pro aniversário da mãe doente dele. Ué, mas isso é justo também, né? Não, não. Depois que a gente falou que ela tinha câncer, beleza, né? Mas antes dele mencionar esse fato... É, mas aí tudo bem, né? Pelo amor de Deus! Pô, aniversário da mãe, a mãe tá com câncer. Não, mas se a mãe tá com câncer, você vai morrer, beleza. Tudo bem, a gente entende. É a parte mais engraçada do filme. Não a mãe doente, não. Pelo amor de Deus. Mas é que a sogra da meia simplesmente odeia a meia com todas as forças dela, sem nenhum motivo aparente. A sogra dela não para de fazer comentários desnecessários expressando todo o seu ódio pela meia. Eu quero dizer, eu sei por que minha sogra gosta. Essa é a sogra? Ela tem idade pra ser irmã da menina. Vai ver, ela só tem muito dinheiro e faz plástica. Caraca, velho. É? Mas, caralho, como assim? Nossa. É a melhor parte desse filme. Mas é bizarro que tem gente que fica doente e, na verdade, ela acaba se tornando uma pessoa melhor. Eu acho que ela tá com medo de não ir pro céu. Por outro lado, tem gente que fica mais pau no cu ainda. E a pessoa ainda usa a doença dela como escudo pra ninguém xingar ela de volta. Ah, eu xingaria. Eu xingaria. Ele me deu uma puta vontade de abrir o Twitter e xingar uma pessoa aleatória. Porque é péssimo pras minhas chances de ir pro céu. Então, se eu ficar muito doente, alguém, por favor, me mata antes que eu faça alguma besteira. Bom, e pra deixar tudo mais engraçado ainda, o Carl ainda comprou um puta relógio caro pra mãe dele usando o dinheiro da meia. Não só ele fez isso. Não, aí é foda, né, mano? Não. Meu Deus, que mulher é trouxa. Não, mulher é burra, né? Nossa, mulher é burra. Top mulheres burras da atualidade. Tipo, mano, o que que é isso, velho? Isso como ele diz ainda que ele vendeu o piano dela pra comprar esse relógio. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Passada. Não. Isso aqui é a chatinha PT que escreveu. Passada. Não tenho a menor ideia porque que ela continua com esse cara. Enfim, no dia seguinte, um artista chamado Zair espera a meia no escritório dela. Beija ele. Ele quer ser representado por ela durante um julgamento em que ele está sendo acusado de matar a própria namorada. Não beija ele, mas não. Mas a meia diz que ela não pode ser advogada dele porque seria conflito de interesse, já que o cunhado dela é o promotor desse caso. Não, e tem outra coisa muito engraçada. Na frente de uma galeria de artes, fica uma galera protestando porque a galeria está exibindo quadros do Zair. E as pessoas ficam andando em círculo igual umas formigas e cantando uma parada muito brega. Eu simplesmente odeio o protesto que tem musiquinha. Pra mim, anula completamente a causa que você está defendendo. Pode ser a causa mais justa do mundo. Cantou? Ao chegar em casa, o Carl fica muito bravo com a meia quando ela diz que o Zair apareceu pra pedir pra... O Cedinho não gosta de ninguém que lute pelos seus direitos. Caralho. Nada a ver. Ela defendeu ele e disse que ela está proibida de fazer isso porque ela não pode ir contra o irmão dele. Como que essa mulher ainda está casada com ele? Mano, que... Que cara do bem, né? Mulher, toda essa família é louca. As barras do daí, velho. Na moral. Caralho da bexiga, velho. Oxi. Ou, é sério, o Cedinho, ele traz os casos que, tipo assim, ó, hoje, por exemplo, vou falar de hoje. Hoje eu não estava rodeando ninguém. Agora eu estou. O Cedinho me... Eu não sei como ele consegue assistir esse bagulho. Mas um ódio que eu não teria paciência. Mano, esse filme eu daria play. Eu veria 10 minutos e sairia. E sairia. Nunca mais abriria. Só que o Cedinho, ele... Ele assistiu até o fim. É bizarro, velho. Por isso a gente gostou dele. A mulher muito educadamente responde pra ele que talvez ela precise pegar esse caso porque as contas estão atrasadas. Léo, seu vagabundo. Alguém nessa casa tem que pagar os dates que ele está tendo com outra mulher. No dia seguinte, ela vai ao apartamento do Zair pra decidir se ela pega o caso ou não. Obviamente, quando ela chega lá, o Zair está escutando música de fazer amor gostoso e pintando um quadro. E é óbvio também que esse maluco só pinta a mulher. Acho que os piores homens pra você se relacionar são músicos, jogadores de LOL e artistas que só pintam mulher ou só fotografam mulher. Ou homens que dirigem um Peugeot 206. Enfim, a May explica que a coisa está muito fé pro lado do Zair porque a promotoria tem muitas evidências contra ele. E ela pede pra ele dar todos os detalhes do que aconteceu. O Zair conta que ele conheceu a namorada na Itália e eles se apaixonaram loucamente. E um detalhe muito importante é que a namorada amava tirar foto. Ela até fez um álbum com fotos dos dois. E esse detalhe é muito importante pra trama. Mentira! Não é nada! Isso não importa de nada! Isso Zair não serve de nada! Muito obrigado, filme de duas horas que coloca coisa que não serve pra nada! O Zair conta que basicamente uma noite ele saiu e quando ele voltou a namorada tinha desaparecido. Só que a May disse que encontraram tanto sangue no apartamento dele que chegou a vazar pro vizinho de baixo. E encontraram pedaços do crânio da namorada dele nas pinturas dele. Sem contar que antes dela morrer, ela gravou um vídeo pedindo socorro dizendo que ele ia atacar ela. Então assim, boa sorte pra... Aí tipo assim, eu acho que tem umas provas contra, né? Quando você acha parte do crânio nas pinturas que o cara pinta, eu acho que já tem uma dificuldade aí em você provar alguma coisa, né? Com todas essas evidências fortíssimas, a May diz que só vai aceitar pegar o caso se o Zair prometer nunca mentir pra ela. Que é uma abordagem que sempre funciona muito bem, é só olhar pro casamento dela. Chegada em casa, a agradável sogra dela aparece de surpresa pra jantar junto com o cunhado dela. E o cunhado dela diz que ele pretende concorrer à prefeitura. Daí a May conta que ela tá pensando em representar o Zair. Mas a sogra dela diz que ela não pode fazer isso de jeito nenhum porque o cunhado dela tem que ganhar esse caso pra alavancar a campanha dele à prefeitura. E depois a sogra dela decidiu definitivamente representar o Zair porque a sogra dela deixou ela muito puta. É, definitivamente, tem que divorciar desse maluco. Ela só aceitou esse caso impossível de ganhar porque a sogra dela é muito chata. Eu faria o mesmo. Faria o mesmo. Mas ele conclui que não e ele permite tanto a May a ser advogada quanto o cunhado dela ser o promotor do caso. Daí ela se encontra com o Zair e com um detetive particular que ela contratou, o Jimmy. Aliás, é o mesmo detetive que fica seguindo o marido dela. E o Jimmy disse que descobriu que o Zair já teve várias namoradas e ele gostava de fazer amor com muita violência com elas. Inclusive, uma ex dele disse que ela teve que terminar com ele por conta disso e mesmo depois que eles terminaram, ele continuou indo atrás dela. Então, nenhuma mulher nunca vai poder ver esse filme. E o Zair disse que, na verdade, foi o contrário. Que essa é a estrela que queria fazer umas paradas mais violentas e ele teve que terminar com ela. E ele também disse que com essa namorada que morreu, a Hyde, ele não fazia esse tipo de coisa. Enfim, o detetive Jimmy tem a certeza de que o Zair tá escondendo alguma coisa, então ele decide investigar a tal da Hyde. Porque o próprio Zair não sabia quase nada sobre a namorada dele, além do fato dela ser mexicana. O Jimmy vai até o México tentar encontrar algum parente dela ou algum conhecido dela, mas ele não encontra nada. É como se ela nem existisse. Talvez o Zair só tenha presumido que ela era mexicana. Porque realmente Hyde não é nome de mexicano, não. E o Jimmy diz pra Mea investigar uma tal de René Carter, que é uma testemunha do caso. A Mea pergunta pro Zair sobre essa René e ele diz que é uma outra ex dele. Ela é a dona de uma galeria de arte que ajudou muito ele no começo da carreira. Mas depois que ele terminar, ela guardou muito o rancor dele. O tanto de ex que odeia ele, que ele tem, né? Maluca é a Ramona Flowers. Depois disso, o Zair faz a Mea sentar na frente do quadro, faz ela fechar os olhos e pintar enquanto ele segura a mão dela. Esse cara tem um sujeito muito estranho. E essa mina é muito burra, velho. Eu não ficaria sozinha no mesmo lugar que esse cara. Nossa. Cara, vocês já assistiram um filme e vocês começaram a sentir ódio de todo mundo? Esse filme aqui. É, eu tô sentindo isso. Seria esse filme aqui. Cara, e o problema dele... Só que esse filme aqui tem um problema. É. Não tem um serial killer. Porque eu gosto de sentir ódio quando eu tenho um serial killer e eu começo a torcer. Aí você começa a torcer porque a pessoa morra. Eu quero que todo mundo morra no filme. Não, aqui eu tô torcendo que ele seja o culpado e mais a sua mulher. Eu quero que todo mundo morra também. Meu Deus que eu rio. O YouTube desmaneceu. Não, não, mas isso daqui é YouTube. YouTube, a gente tá falando de um filme. De um filme, uma ficção. Isso daqui eu tô falando de e se. Não existe. É uma brincadeirinha. Não existe, é um filme. Filmes. Nos filmes. Nos filmes eu queria isso. Na vida real, não. Na vida real, eu sou paz e amor. Na vida real, eu sou contra mortes. Contra violência. Contra violência. Somos contra violência. Só que aqui eu estou falando de um caso hipotético do Sejinha. Lugo, prestes a ser preso pro homicídio e ficar com essas palhaçadas. Mano, você não tem tempo de romancezinho. Como que alguém consegue ficar com tesão numa hora dessa? Sua vida tá prestes a acabar, ô seu imbecil. Que tal se a gente não desperdiçar o tempo da única pessoa que pode te salvar? Enfim, a meia corta a aproximação dele e diz que tem que ir embora. E o maluco ainda tenta oferecer uma carona pra ela na moto dele. Meu filho, só deixa a meia em paz. Por que a meia não pega o carro do marido inútil dela? Que ele só fica em casa o dia inteiro jogando videogame? No dia seguinte, o Zair expressa o seu profundo descontamento de ter que se encontrar com a meia no escritório dela. Porque eu queria que eles se encontrassem na casa dele. Cara, pelo amor de Deus, para! Sossega! Leva isso a sério. Você tem altíssimas chances de ver o sol nascer quadrado pelos próximos anos. Guarda essa rola por um minuto. Aí ela vai pro apartamento dele porque essa mulher não tem pulso firme nenhum. Aí ele pintou ela. Ai meu Deus do céu. Ele diz que ele fica excitado quando vê ela. Não! 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 O que é isso? Para com isso, cara! Além de condenado por isso, ele quer acrescentar uma importunação sexual na ficha dele. Nesse momento, qualquer pessoa já iria embora, mas a meia não pode ver o homem que ela quer dar chance. Enfim, piora. Ele diz que ele sabe que a meia também sente atração por ele e ele fica bravo que ela não admite isso. Inclusive, ele diz que ele quer trocar de advogado só porque a meia não admite que ela gosta dele. Troca, por favor! Troca, troca! Não, troca! Mulher, deixa eu trocar! Você ia ter certeza que ele matou a namorada dele. Imagina se eu leço essa sinopse para você. Homem é acusado de matar sua própria namorada, mas se recusa a cooperar com essa advogada porque ela não quer dar para ele. A essa altura eu já estou com dó do colega de cela do Zair, porque o Zair vai tentar comer ele o tempo inteiro. O Zair então diz que ele precisa sair para dançar e relaxar, mas a meia diz que não é bom ele ser visto se divertindo, até porque ele foi acusado de matar a própria namorada. Com certeza! Mas ele diz que não vai sair e realmente ele não sai porque por algum motivo tem uma balada debaixo do apartamento dele. Não é nem uma balada, é tipo uma casa de swing. Eu acho que o jeito é ele aumentar os últimos momentos de liberdade que ele tem. E a meia está cercada de idiota, porque quando ela chega em casa, ela vê o marido inútil dela jogando videogame com a Jena. A mulher que ele jura que não está tendo um caso. O marido dela já até com skin combinando no Roblox com a Jena. E a meia precisa trabalhar com a idiota para sustentar esse vagabundo. A meia é a anti-mulher, eu nunca vi alguém odiar tanto a espécie mulher. Enfim, no outro dia o chefe da meia pede para ela conversar com o Zair e tentar convencer ele a não trocar de advogado. Porque o dia do julgamento está muito próximo e dificilmente alguém vai conseguir pegar o caso dele. A meia vai lá falar com esse ninfomalíaco e é claro que ele já está com uma mulher pelada na cama dele. E ele continua firme no posicionamento dele de não aceitar a meia como advogada enquanto ela não admitir que gosta dele. Só que no caminho o Dino liga para ela e diz que ele acabou de flagrar o marido dela entrando num quarto de hotel com outra mulher. Porque ela imagina ser a Jena. A meia fica muito puta, volta para o apartamento do Zair, expulsa a mulher pelada de lá e começa a beijar ele. E é claro que eles realizam o coito também, porque se... Ah, não. Não. Ela tinha tudo para ir para o caminho certo. Não é possível. Aí ela decide ser boa. Eu achava que ela ia pegar o marido no flagra e ia falar, pega todas as coisas e vai embora de casa. Não, não. Sua mãe é uma desgraçada, seu irmão é um fudido, sai da minha vida, seu idiota. Entendeu? Aí ela vai lá e faz merda. Não, ela vai lá e dá para o outro cara que está sendo acusado de ter coisado a mulher. Eu simplesmente desisto. Eu nunca mais vou ver filme. Eu simplesmente desisto de ver filme. Eu odeio filme, não quero mais ver filme. Assiste, Duna. Meu Deus do céu. Eu acho que eu estou igualzinho a mulher desse tweet aqui. Eu odeio filme. Para que filme? Chega de filme. Vou fazer review de sabonete agora. A mulher simplesmente dormiu com um maluco completamente escroto que até agora não fez nada para provar que ele não matou a ex-namorada. Ela poderia se vingar do marido dela de inúmeras formas. Mata a mãe dele, já que ele adora tanto a mãe dele. Não dorme com um impossível assassino de mulheres. Eu estou falando, essa mulher é a anti-mulher. Quando a mãe acorda, ela se depara com uma pintura dela no teto do quarto do Zé. Ai, o credo. O cara já está obcecado com ela. O credo. O pedaço do crânio dela espalhado no quarto. Ai, eles ficam de love, love. Dois pombinas apaixonados. Ai, ele vai tentar matar ela. Ai, não. Depois de inocentar o Zair, eles se mudarem para a República Dominicana. Ai, não. Ela já vai ficar com ele? Ela tem um plano de morar junto. Ela nem sabe se o maluco realmente matou aquela mulher. Cara, eu já vi esse filme que não faz bem. Por que inventaram um filme, um negócio que não faz bem para você? Eu vou até ter que começar a gravar o Zude abraçando bichinho de pelúcia para evitar eu ter um infarto aqui. Bom, e para ficar mais engraçado, mais divertido ainda, a Meia descobre que o Carl não estava atraindo ela. Aquela mulher entrando no hotel com ele era a mãe dele. Eles, na verdade, estavam colocando ela naquele hotel para ela ficar mais perto do hospital. Isso é muito bom, cara. Foi corno à toa. Foi corno à toa. Nossa Senhora. Ai, meu Deus do céu. Passada com o plot. Meu Deus, esse plot twist aí. Passada com o plot. Quem segura? Quem segura? Foi corno por acidente. E agora? Ela conta? Ela conta e eu conto. Esse filme é bom demais. Esse detetive Jimmy é o pior detetive que eu já vi. Como que ele manda um negócio para a Meia sem ter certeza do que ele está vendo? O maluco é o correspondente da Choquei? Enfim, depois desse grande mico, a Meia até pensa em desistir do caso. Mas o Jimmy convence ela a continuar e conversar com a Renê, aquela testemunha do caso, porque ela diz que tem algo muito importante para falar com a Meia. E uma coisa muito doida é que eles estavam chamando ela de Renê Carter no começo do filme. Mas ela se apresenta como Renê Chester. Por que que ela virou Chester do nada? Vamos assar ela na cena de Natal? Bom, mas ela é a dona daquela galeria onde a galera está protestando. E sim, as pessoas ainda estão protestando lá. Enfim, a Renê diz que o Zair é um grande manipulador. Ele seduziu ela, fez ela comprar e expor os quadros dela. E quando ela não tinha mais utilidade para ele, ele terminou com ela. E ela também conta que ele fez com ela exatamente a mesma coisa que ele fez com a Meia. Ele também botou ela na frente do quadro, fez ela fechar o olho e pintar. E depois que eles fizeram o amor, ele pintou um retrato dela e colocou no teto do quarto. A Meia volta muito puta para o apartamento do Zair. Ele vai estar com outra. E descobre a pintura de outra garota embaixo. E embaixo dessa pintura tem outra pintura. E embaixo dessa pintura tem outra pintura. E tem uma pintura da Raide, escrito Morra Sua Vadia, você estragou a minha vida. A Meia então disse que vai embora e para ele procura outro advogado. Porque ele é um mentiroso e só aquela pintura é o suficiente para ele ir em cano. O Zair então disse que ele escreveu aquilo porque ele estava com raiva. Porque ela gravou aquele vídeo meio que incriminando ele. E ele disse que a Meia não ir embora porque ele ama ela. Essa pintura e dava para o promotor que está acusando ele. Não, eu já tirei uma foto e falei assim, ó. Não, já fala a hora que eu encontrei no apartamento dele. Acabou, foda-se. É isso. Se explica lá, se explica lá. Se explica lá. Manda prender. Mãe Melody, eu vou te bater. Mãe Melody, me acalma, Mãe Melody. Agora o maluco está com medo de ir preso. Agora a água bateu na bunda. Mas a Meia manda ele tomar um pouco mais bota. Daí o cunhado da Meia chama ela e o Cal para irem na casa dele. Chegando lá, ele conta na frente da família inteira que ele descobriu que a Meia dormiu com o Zair. E todo mundo fica muito puto com ela. Obviamente, a família do Cal já odiava ela. Eles até expulsam ela de um reforje. Se ela decide tirar umas férias e viaja para a República. Ah, aí manda todo mundo para o Manuco ir embora mesmo. Mas ela está errada. Sua família de bosta. Sai todo mundo um idiota, uns otários nessa história também. Quero que todo mundo se lasse na porra desse filme. Todo mundo está errado. Todo mundo está errado nesse caralho. O homem não quer trabalhar, o outro fica enchendo a sogra, fica enchendo o sacai. Vai todo mundo para casa do caralho. Nossa senhora. Sabe qual é a mais otária? A menina. Otária para caralho. Podia ter saído dessa situação há muito tempo, né? Muito tempo. Só ter terminado. Podia ter saído dessa situação há muito tempo. Ela saia por cima muito bem. Agora fica aí. Ai, não sei o que, não sei o que. Ah, foda-se aí, todo mundo está errado nessa merda do caralho. E lá ela acaba encontrando a Hyde, a ex do Zair, que supostamente deveria estar morta. Mas ela está vivendo a Silva trabalhando no resort. A Meia tenta ir atrás dela, mas ela acaba escapando. Ela então liga para o Ray, o cunhado dela, e diz que a Hyde está viva. E que eles precisam trazer ela de volta para os Estados Unidos para tirar o Zair da prisão. Porque obviamente esse cara foi preso. O cunhado então diz para a Meia voltar para casa, que ele vai mandar alguém buscar a Hyde. Só que quando a Meia chega na casa do cunhado dela, ela recebe uma ligação do Jimmy, pedindo para ela checar o e-mail dela. No e-mail dela, ela descobre que a sogra dela nunca esteve com câncer. Nessa hora eu já pulava do pescoço. Juro, no início do vídeo eu ia falar isso. Eu ia falar, imagina o plot twist e descobrir que ela nunca esteve com porra nenhuma. É a mãe narcisista. No início do vídeo eu ia falar isso. A famosa mãe narcisista. Eu não falei que merda. Mas esse daqui eu vi, hein? Esse daqui eu vi acontecer. Nossa. Dessa velha folgada. Bora fazer companhia para o Zair na prisão. A velha é folgada e ela não tem nem a desculpa que ela está morrendo para ser folgada assim. E aliás, se ela não está com câncer, por que mudaram ela para um hotel perto do hospital? E as coisas acabam ficando mais estranhas ainda quando a Meia descobre um quadro do Zair guardado na casa do cunhado dela. Daí ela encaminha esse e-mail que ela recebeu para o Ray. E o cunhado dela diz que ele já sabia que a mãe dele não estava com câncer. Isso tudo era apenas um plano para alavancar a campanha dele para a prefeita. E ele conta que a esposa dele, a Charlize, também dormiu com o Zair. O Zair simplesmente comeu todo mundo que mora nesse país. Pode o Zair se acostumando. O Zair vai comer a sua esposa. Ele é alguém que escandou isso. O Zair te comeu, amor. Não. Não falo. Porque eu não estou nos Estados Unidos. Se eu estivesse, ferrou. Mano. O Zair é alguém que escanda, tá ligado? Todo mundo é descendente. Daí o Zair obviamente fez um quadro para a Charlize também. Que é o quadro que está ali guardado na casa. Aliás, sei lá porque ele guardou esse quadro. Mas assim que ele descobriu essa traição, ele decidiu contratar a Ray de forjar o assassinato dela e botar a culpa no Zair. Tudo para ele pegar o caso, ganhar e alavancar a campanha dele. É tipo quando você coloca 17 chips de celular roubado e uma passagem para a colônia na bolsa do seu professor de biologia. Gente, não tinha uma maneira mais fácil de fazer isso, não? Terminar com a esposa que traiu? Não. Não. Vamos incriminar o cara que só comeu. Porque é a culpa do cara. Só comeu, velho. Vamos desconsiderar que a mulher tem culpa de ter dado. Não, que doideira, velho. Vamos culpar o cara. Vamos culpar o cara. Daí o Ray manda a Charlize apunhalar a merda. Mas ela, na verdade, apunhala ele. E nisso vira uma grande confusão generalizada. Que vai ser preso, que vai ser preso. Até a sogrona acaba apunhalando a Charlize. Não, não. Dá apunhala na sogra. Não, não. Dá apunhala na sogra. Só que a sogra dela pula no capô dela. E ela só sai dirigindo com a velha pendurada até o patrão. Isso, atropelada, atropelada. Se fosse eu, atropelava e ainda dá varrera. Depois eu falo que eu sou tóxico quando eu tô doendo. Isso, a meia sai do carro e vai pra estrada procurar. E quem ela acaba encontrando... Zair. Ela entra no carro dele e... Do nada. Eu sei que o cara tá preso, mas poderia ser. Esse cara tem história também. Pede pra ele chamar a polícia. Só que ela coloca a ligação no alto-falante do carro via Bluetooth. E ela descobre que o Carl também tava envolvido nisso o tempo todo. Então ela tira o cinto de segurança do Carl e faz ele bater num caminhão. Mata ele. Virou GTA o filme. Eu perdi minha voz, mas tá acabando o filme. Depois disso, o cunhado dela é preso. O Zair é sol. E o Zair fica mandando mensagem pra meia pedindo pra eles se encontrarem. Mas como ela é uma mulher muito difícil, ela vai lá e simplesmente joga o celular dela fora. O quê? Minha filha, isso é a função de bloquear uma pessoa. Você é burra, meu caralho. Ela comprou um iPhone e joga fora, sendo que ela poderia ter trocado o número dela ou bloqueado a pessoa. Mano, você precisa ter que ir negativo pra ser advogado nos Estados Unidos. Meu Deus, que pessoa burra. Que mulher burra. Caralho, velho. Que barulho burro da bexiga, velho. Não é possível isso. O que é o sentido disso? Não é só bloquear ele ou, de último caso, jogar o chip dela fora? Por que você vai jogar o celular inteiro fora, eu sou idiota? Enfim, é assim que acaba o filme. E a lição de moral que fica é evitem filmes. Até segunda ordem, não assistam mais filmes. Beleza, combinado? É isso aí, tchau. É isso. Meu Deus do céu, cara. Esse filme me deu uma úlcera aqui. Que doideira. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto